Olá amigos, aí quero voltar agora com esse outro vídeo aqui, pedir desculpas a vocês porque o outro cartão encheu a memória dele e eu acabei perdendo o final do vídeo, tá? É o vídeozinho de pintura, aqui tá ó, eu achei até que a minha câmera tinha dado problemas Aqui tá o quadrinho, praticamente tá terminado, tá vendo? Aqui ó, aí o motivo desse vídeo é incentivar quem quer pintar, pintar, tá? A tinta aqui ó, igual eu falei pra vocês ó, é tinta de tecido, tinta de tecido, tá vendo? Acrilex, não é propaganda não, mas é a que eu acho com mais facilidade aqui na minha cidade Aí vou mostrar pra vocês o Tião aqui ó, quem que é o Tião? Vou dar um zoom aqui, isso aí desculpa aí Olha lá, viu? Aí, é esse aí o Tião Carreira ó Tá certo? Né? Aí eu tenho até outros aqui ó, tem o Negão, tem mais Tem mais animais aí, depois tem um inscrito meu, ó lá, tá o Negão cantando lá Que pediu pra fazer um vídeo no meu quintal, eu vou acabar de dar umas arrumadas aqui Tá? Aí depois eu mostro Vou mostrar também um projetinho que eu tô fazendo aqui no meu canal Aqui ó, tá vendo? Aqui o quadro que eu falei pra vocês Aqui o quadro da fazenda, isso aqui gente vai ser um quadro de fazenda, uma fazenda antiga que tem aqui ó Vai ficar legal Tá? Aqui o quadrinho que a gente tá pintando Todo mundo tem direito de ter uma pintura bonitinha em casa e barata, não precisa ser pintura clássica, aquele negócio de tinta óleo, essas coisas não Tá? Eu vou mostrar aqui, vou dar uma andadinha aqui Vou mostrar aqui um projetinho que eu tô fazendo aqui ó Isso aqui é o esmeril, ele deu problema? Aí eu achei que não compensava consertar Aí eu vou fazer uma, talvez eu vou fazer uma lixadeira De disco E uma coisa que eu tava pensando também, que aqui dá pra mim mudar o meu projeto do torno Tá? Porque a rosca, ela é o contrário Então eu tô com a ideia de mandar colocar um arraste aqui, sei lá Vou pensar, isso é projeto futuro, tá bem? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Tá bem? Então aí está o quadrinho terminado Bem legal, vai ficar legalzinho aí numa parede aí, ó Tá? Aí o próximo vídeo a gente vai falar É aquilo que eu falei, o próximo vídeo a gente vai falar sobre luz, sombra, profundidade Essas coisas aí que tem na pintura aí Tá bem? Então aí se você gostou, deixa o seu joinha, acompanha o outro vídeo Essa é a parte do outro vídeo, eu peço desculpa Porque eu perdi, né? Parte do outro vídeo Tá? Aí no mais, fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Um abraço a todos Um abraço para o meu amigo Fabiano Schneider, tá? Visita o canal dele lá, Fabiano Schneider Tá? Muito bom o canal dele O canal dele é... Ai meu Deus, esqueci o nome do canal agora, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui O link de um vídeo dele, tá? Tá bem? E a todos aí, um abraço também para a amiga Su Martins Tá? E para todos os outros Para a Nanda Mel Fiquem todos com Deus Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Vamos lá.